Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Sou Daverson Lennon, e se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre cultura pop. Hoje, vamos explorar a fascinante jornada de um verdadeiro ícone do cinema de ação, Jet Li, a lenda viva do Kung Fu nas telonas. História de Jet Li Jet Li, cujo nome real é Li Liangji, nasceu na China em 1963. Desde cedo, mostrou um talento extraordinário para as artes marciais, começando a treinar vuxu, uma forma tradicional de combate chinês, aos oito anos de idade. Sua habilidade excepcional o levou a conquistar diversos campeonatos nacionais e a se tornar uma estrela em ascensão no mundo das artes marciais. Carreira Internacional Jet Li ganhou fama internacional nos anos 80 e 90 com filmes como De Shaolin Tempo e Buon Siaponga Time em China, que o estabeleceram como um mestre das artes marciais no cinema. Sua velocidade impressionante, técnicas precisas e presença magnética o destacaram em Hollywood e além. Contribuições para o cinema Além de suas habilidades físicas notáveis, Jet Li trouxe uma profundidade emocional única aos seus papéis, explorando temas como honra, justiça e redenção. Filmes como Hero e Dfearles não apenas demonstraram sua destreza nas artes marciais, mas também sua capacidade de contar histórias poderosas e comoventes. Impacto cultural Jet Li não apenas inspirou gerações de artistas marciais e cineastas, mas também desafiou estereótipos e expandiu os horizontes do cinema de ação. Seu legado vai além das telas, influenciando a cultura popular globalmente. 10 fatos interessantes sobre Jet Li Um campeão nacional de Wuxu, Jet Li começou a treinar Wuxu, uma forma de artes marciais chinesas, aos oito anos e rapidamente se destacou, ganhando campeonatos nacionais na China ainda jovem. 2. Estreia cinematográfica Ele fez sua estreia no cinema aos 19 anos no filme Shaolin Temple, 1982, que se tornou um grande sucesso e catapultou sua carreira no cinema. 3. Ícone internacional Jet Li se tornou um ícone internacional do cinema de ação, especialmente após seus papéis em filmes como O Grande Dragão Branco, 1991, e Herói, 2002. 4. Colaborações com Tzu Yard Trabalhou várias vezes com o renomado diretor Tzu Yard, incluindo a famosa série Guerra Uma Vez na China, onde interpretou o lendário herói folclórico Wong Fei-Yung. 5. Hollywood Jet Li fez sua estreia em Hollywood com Arma Mortífera 4, 1911. 1898, onde interpretou o vilão Vassim de Ku, mostrando suas habilidades marciais para uma nova audiência global. 6. Filmes de artes marciais clássicos Além dos filmes mencionados, ele é conhecido por seus papéis em Romeu Tem que Morrer, 2000, O Beijo do Dragão, 2001, e Cão de Briga, 2005. 7. Filantropia Jet Li é um filantropo ativo Após quase perder a vida no tsunami de 2004 nas Maldivas, ele fundou a One Foundation, uma organização de caridade que ajuda em desastres naturais e promove a educação. 8. Versatilidade nos papéis Além dos filmes de ação, Jet Li mostrou sua versatilidade ao atuar em filmes dramáticos como O Mestre das Armas, 2006, e O Clão das Adagas Voadoras, 2004. 9. Problemas de saúde Nos últimos anos, Jet Li tem lutado contra problemas de saúde, incluindo hipertiroidismo, o que o forçou a reduzir suas aparições no cinema. 10. Reconhecimento Jet Li é amplamente reconhecido não apenas como um mestre das artes marciais no cinema, mas também como um embaixador cultural das tradições marciais chinesas, influenciando gerações de fãs e praticantes de artes marciais ao redor do mundo. Esses fatos destacam a impressionante carreira e vida de Jet Li, mostrando porque ele é uma verdadeira lenda do Kung Fu no cinema. Conclusão É impressionante como Jet Li transformou seu domínio das artes marciais em uma carreira cinematográfica repleta de momentos memoráveis e impacto cultural duradouro. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual é o seu filme favorito do Jet Li e o que você mais admira nele. Não deixem de conferir o vídeo que deixei nos cards, tenho certeza de que vocês vão gostar. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.